Hoje vamos andar em mais um Sirocco, eu acho que só tinha trazido um e era um R, gasolina, bêbado, como a gente sabe que os carros a gasolina encharcam bem a vela. Desta vez trago um igualmente bonito, igualmente R, mas D. Tem aqui a estética bonita, tem performance, porque isto tem uns perolim pimpins, para que o amigo Zé já vai chibar, mas é diesel. Vocês não devem ir ouvir grande coisa, mas sentam um GTD Sirocco com estética R, aquela estética linda, a sair. Olá, a pessoa de turba é esta? Oh, diabo, mais de dois, mais de dois. Ele já chibou, ele já chibou, até já. Ah, 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 ah. Então amigo Zé, José, bem-vindo aqui ao meu canal, malta, deem aí desse lado um abraço aqui ao amigo Zé, que ele trouxe-nos um Sirocco, mais um Sirocco, como eu tinha dito na introdução, mas este é o GTD, olha, conta-me tudo, não me escondas nada, este é Heitkiano, um deles já sabemos que é um Sirocco, tal e qual, e isto é um Sirocco de 2015, é um 2000 caso óbvio, 184 cv, de origem, não te chipe já, vamos começar pelo carro, ele tem 184 cv, de resto, é um GTD, para quem conhece o modelo, sabe bem o que é um GTD, a história do GTD tem cavalagem em si, tem mais cavalagem e tal, e é a situação dos extras, tem os extras todos, que se pode ter um carro, ar-condicionado, aquecidos, é isto, este é um extra a mais, veja, já vos conta qual é o extra a mais, ora, ele é muito parecido com o R a gasolina, em termos estéticos, tem aqueles para-choques já com aqueles favos mais largos, a grelha, tal e qual, tal e qual, este GTD para o D normal em termos de suspensão, ele é igual, é pá, sinceramente, eu tive a conduzir um 150, o normal, o diesel normal, o normal sim, 2.000kmh também, e isto parece-me mais ris, isto é assim, tu também estás com o suporte, não é? Ah, o normal não tem essa opção, ou tem? O diesel normal deste carro que tem essa opção? É, mas não sei, não escrevi isso. Ora, também não sei, malta, é dos comentários, se tiverem um Sirocco, digam que nunca conduziu um Sirocco, o normal, o D normal, trazemos logo um GTD, é logo a grande, eu não sei se o diesel normal tem o controle de suspensão. Não faço ideia, isto não sei. Porque o que eu andei, sinceramente, eu já andei numa, mentira, já andei numa, não reparei nisso, mas estou a achar este, mais sei que será da Jantz, se calhar é da Jantz, são mais largas que da origem, então é disso, é disso, é disso, é disso, porque eu estou a achar o carro mais plantado, estás a ver? Sim, sim, está de igual. Isto tem uma água, cuidado com ele. De carro em si, este carro tem tudo, meu, porque eu estou a achar de equipado. Porque eu estou a achar de equipado. Sim, está tudo, não falta aqui nada, meu. É, pele, temos a pele, temos a navegação grande, sim, tal e qual. Temos aqui os manómetros, que é bom para o aço, temperatura de óleo, cronómetro, cronómetro, se vocês quiserem fazer um aço dos 0 aos 100 ou dos 0 aos 200. Não precisam ter autofone. Não, não. E temos aqui a pressão do turbo. Pressão do turbo. Dá jeito, dá jeito, dá jeito. Para não vai ele fugir de escala. Ah, dá jeito. Para não vai ele fugir de escala, também temos aqui a pressão do turbo. Depois, isto, em termos de carro em si, o carro é muito fixe, tem uma estética muito louca. É, está de igual. E é um carro... Este ainda sai. É. Tem uma estética muito louca, os interiores são muito loucos, porque estes bancos são iguais aos do meu CC. É pá, o banco é espetacular. Pois é. O banco é espetacular. Vou te ser sincero. Vou te ser sincero. Eu acho que a única coisa que peca neste carro, fala por mim, é a minha opinião, não é? Eu acho que a única coisa que peca neste carro, é pá, de viagens, ou vais muito a confortável, estás a ver? Se não, ai pá, chegas lá tipo, ai pá, preciso de umas pernas novas, não. Claro, isto é um hatch, estás a ver, isto é um hatch. Tal e qual, eu também não estou com o carro a lig... pá, está a fazer o quê? 6 meses? 6 não. Fez o carro há pouco tempo, é isso? Não, 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 peraí, então foi em Setembro, já está quase a fazer um ano. Quase a fazer um ano? Está quase a fazer um ano. De qualquer maneira, é há pouco tempo, pronto. E ele tem uma goma... Vamos lá, o Chibatoa, o que é que ele tem? É pá, isto tem... Foi muito bem trabalhado. Isto, isto tem... Vou começar pela parte de fora. Tem jantos, já para no Racing, jantos 8. A suspensão está original. A suspensão está original, tirando as molas que é as pro kit, da EBAC. Ah, ok, tem molas para... Ah, então isto está, isto está. Não sei que eu estava a achar ele mais estável, isto... Não te estavas a querer chibar, tu estás a guardar tudo para ti. Não, não, não. Olha por isto, isto está, espetáculo. Na altura optei, tentei, é pá, estive a ver se punhaste a Sportline ou não, mas, é pá, disseram que dava cabo dos amerecedores e tinha que estar a mudar tudo. Então, optei bem pelos pro kit. Depois, pus passadores à frente, porque achei que queria... Estava muito para dentro. Estava um bocado para dentro. Então, é uma coisa mínima, acho que se tu errar 1,5 cm, é uma coisa mínima, mas, é pá, já dá uma estética diferente. Sim, sim. Além de tomar ele a curvar um bocadinho melhor, também fica ali a gente mais à face. Está ali igual. Depois, linha de escape, está a linha um bocadinho maior, mas não tem panela. Então, ou seja, tens o catalisador ou não tens? O FAP? Não, isto tem o FAP ainda. Tem o FAP ainda? Ah, não está limpo ainda. Ainda não está limpo. Mais uma coisa tens que fazer. E tenho que fazer várias coisas, tenho que fazer várias coisas. Mas, pronto. Depois, exterior, é só isso. Agora, o que é que ele está a mexer? Está a mexer nessa trilina. Imagino que tens uma eletrónica, é? Tenho a eletrónica, tenho a devida repro. Quem é que fiz? Foi a NB Power da Embellas, do Nelson Barata. NB Power? NB Power. N ou M? N. Ah, NB Power. Também há a MB Power. Sim, 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 sim. Agora estávamos a deixar já barralhado. Mas foi ele, e pá, e para além da devida repro, ele faz um excelente trabalho. Ele mexeu e perdeu tempo a dar com o pau e trabalhou na situação. Ele faz 2.5 bar, mais ou menos. Ele está a puxar muito. Está a puxar muito. Está a puxar muito. Portanto, a última vez que me di, e após isso já foi mexido outra vez. Estava com 242 cv, 450 de binário. Ou seja, ele passou de 184 cv para 240 cv. 240 cv com eletrónica e linha. Ah, bem dizer. Ah, e tu também tens um KPN caixa. Ou é só o autoclante? Não, não, não. Tenho KPN. Esqueci mencionar isso. Não, tá. Mas o resto ainda falta fazer muita coisa. E o carro tem muito torque logo que sair dele. Ele tem quanto de binário? Repete lá. 450 cv. 450 cv. Ele que carrega... Ganham mais de 100 cv. Carregas e ele sai muito bem logo em baixa rotação, mano. Não, isso é só. Turbo, tens o original? Tudo original? Por enquanto é tudo original. Porque é assim, o carro também, como tu podes ver, é recente. É um carro que não anda muito vá. Sim. Tem poucos km. E é um carro que eu quero fazer pela minha rodagem. Estar aqui a usar e abusar, digamos. Estás mais descansado. Quando tiver que crescer, é logo tudo. É a séria. Eu prefiro fazer assim. Uma terceira. Ultrapassagem. Não, o carro anda muito. Vai sempre ali lá em cima. Não quebra lá do outro, mano. 2,5. 2,5. Não descola. Não descola. Tá bom. São 240 cv, não é? São 240 cv. Não é brincadeira nenhuma. Não é brincadeira. Vamos chegar agora numa segundinha. Bora, bora, bora. Está à vontade. Olha lá o que eu conheço disto. 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 Veja, agora está rápido, meu. O que eu estou impressionado é que o futuro vai sempre lá em baixo. É? Vai sempre colado, meu. Vai sempre colado. Vai sempre coladinho. Portanto, diz-me lá. Material que tens pensado para um futuro. Ora, material. Mesmo que seja próximo ou não. Qual é a tua ideia? Sim. A ideia. A ideia. E também não percebi muito disto. Quer dizer, já tive alguns carros. Já tive alguns carros. Fui fazendo. Fui vendo. Olha, vou pôr agora isto. Olha, vou pôr agora isto. Portanto, cometi os meus erros. Isto é conforto também. É qualquer coisa. Cometi também os meus erros. É pá, como qualquer um. E, pronto. Os objetivos aqui. É pá, é o devido intercooler. Meteu um intercooler maior. O IC Amash. Tal e qual. O IC Amash. É pá, as toagens e tudo mais. Poder ver o que é que dá para aumentar e o que é que não dá. Em termos de diâmetros e tudo mais. É pá, o turbo. Sim, o turbo. Não estou a pensar bem em meter um turbo. Muito grande. Não muito grande. Ou pensei. Para não perderes este kick. Está de igual. Eu pensei. Agora não sei se é boa ideia ou não. Eu pensei. Ou hibridava. Porque eu não sei. Sim, sim, sim. Ou então meti um turbo de peso melhor. Ah, se puseres uma medida assim mano. Não ponhas muito grande. Se queres manter este. Que é o fixe dos carros de diesel. Que é carregas e fica logo. Olha para isto. Está de igual. Fica logo o disponível. Está de igual. Se meteres um muito grande. Já sabes que vais ter que mandar uma abaixo. Sim, sim, sim. Depois já não notas mais. Desde que as leves todas lá abaixo. Pumba. Pumba. Agora. Vires assim por exemplo. Numa quarta como agora a gente vai. E carregas. Já está depois de 6. Já vamos a 2.5. A gente estamos às 2.100 rotações. E fazes logo 2kg. Pá. É verdade. Terceira. 2.300. Carregas. 2.5. Nisto. Num turbo gigante. Não é assim tão fácil. Tens de deixar ele subir. Sim, dá uma rotação. Sim, dá uma rotação. Subir um bocado mais de rotação. Eu acho que já tens uma potência muito bacana. 240 cv só de linha. Não tens fumo nenhum. Sim, não tem fumo nenhum. Não há fumo nenhum mesmo. Não há fumo nenhum. É isso que eu quero manter. Eu quero manter um carro ligeiramente discreto. Estás a ver? É um Sirocco. Mas ninguém sabe o que é que na realidade tem. Por exemplo, pode ser um 150, pode ser um 184. Pode ser um 184 ou um 150 que está mexido. Não sei o que. Mas tem sempre o anonimate, vá, digamos. Está sempre discreto. Escudo-me saber o que é que eu tenho, o que é que não tenho. É melhor assim. Não, este é um carro que sinceramente vamos aqui com todo o conforto. Não falta nada. É verdade. Não digamos que tem a potência, mas não descarta o conforto. Sim, sim, sim. Estás a ver. Consegues ter aqui um misto muito bacana. É pá. E isto? Malta. Isto é brincadeira. Com 240 cv. Eu não tinha andado assim em nenhum diesel. Sirocco. Ok. Chipado. Como deve ser, a fazer 2,5 kg. Que isto não descola de uns 2,5 kg. Não descola de uns 2,5 kg. É a primeira vez que eu ando assim num Sirocco diesel. Já com o ré, pronto. Porque o outro que eu tinha andado era o R. Ah, o R, desculpa. Era o R. Não, estou dizendo no meu canal. Ok, ok. Só tinha tido aquele R e agora este. E de facto o carro anda. Não estava a contar que ele andasse assim. Portanto, apenas com ré para o e... Só centralilha, sim. E linha. Pronto. Uma modificação ligeira da linha. Olha, quando vais à Alemanha, ele deslimitado. Porque tu também tiraste um deslimitador. Sim, entrelimitador. Isto na Alemanha está-te quanto? Quando vais lá de férias? É pá, isto... O último teste foi 250. 250. Mas dava mais. Depois apareceu um homem mau. Depois apareceu um homem mau. Apareceu um homem mau, cara. Ele desenvolve muito bem, meu. Gente, eu também sei. Muito bem. Muito bem. Depois este é um carro que também, em termos de travagem, também não deixa nada a malta. Mesmo de origem, tanto o R. O R tem aqueles grandalhões gigantes. Tal e qual. Este não tem tão grandes. Mas o carro a travar é forte, meu. É muito forte. Ainda não estás de fadiga assim em um lado nenhum. Nada. Também tens outros discos. Tenho outros discos. Para dizer, os discos tens. É tudo da Brem. Sim. Tens o Brem Max. Sim. E as pastilhas também. Também está tudo. Melhoraste ali uma dita. É pá, melhor a potência tem que melhorar também a travagem. A travagem. Não é só andar para a frente. Esquece. Não é só andar para a frente. Esquece, esquece, esquece. Se não. Bem malta. Está feito. Eu acho que não há sequinho mais nada a acrescentar no carro. Quem fez eletrónica foi a NB Power. Está igual. O rapaz depois vai me mandar o link que eu vou deixar na descrição. Se vocês curtiram desta eletrónica deste carro. É ligarem para os homens. Fazerem igual. Costuma ser equipa que ganha no mesh. Está igual. Este está bom. Não me canso de dar aqui uns bafos que o carro sai muito bem. Não tenho assim mais nada para vos dizer. O homem acho que também não. Não. Está tudo dito. Estamos conversados. Estamos conversados. Então malta. Grande abraço. Fiquem bem. Subscrevam. Partilhem. E curtam aqui estas máquinas todas. Obrigado por assistirem. E por me darem a oportunidade de curtir nestes carros que uns já conduziam, outros não. Por exemplo, este carro nunca tinha conduzido um Sirocco a diesel assim programado. E é o fixe deste canal. Dá-me a hipótese de conduzir assim carros bacanos. E que tenhas mais sorte. E de vocês verem carros bacanos. E como aqui o meu amigo Zé diz. Que continua assim a malta a trazer carros. Tragam carinhos para a gente chamar. Tragam pessoal. Tragam. Malta. Grande abraço. Fiquem bem. GAS! GAS! Bem, demos-te arrancar o arranque final. Estás à vontade. Estás à vontade. Estás à vontade. wródem, cara. Fiz patina muito a pouco e sai mesmo rápido. Está bem,Va. Olhe lá. Vá! Já chega. Podem se ir embora. Para.